E aí, aqui é o Spider, e hoje estou trazendo para mais um primeira vez no canal o game Portal of Evil Stolen Honeys. Bora lá então! Beleza! Bom! Main game Bombs Chapter. Ok. Não tem que ter bom ainda. Oh lá lá! Oh lá em casa hein! Muito boa! Eu recebi uma letra de um archebishop pelo nome de Benedicte. Ele me pediu de vir urgente para o Catedral de St. Peter, na cidade de Viva, na Itália sul. Ele disse que tinha muito importante com mim, para fazer com meu irmão. Eu tenho certeza que isso é um grande surpresa para mim. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Vanessa. Eu estou aqui para o convite do Archbishop Benedict. Desculpe, senhora. Eu falo inglês. Se você quiser vir à Catedral, me mostre a convite, por favor. Deixe-me um minuto. Deixe-me um minuto. Deixe-me um minuto. Eu tenho outro papel com a letra que recebi. Muitos dos games que eu joguei já tem esse tipo de funcionamento. Um livrinho para marcar o que você já fez. Tals. Para quem acompanha o meu canal, já percebeu que faço muitos games desses. No estilo Eden Object ou Games Puzzles. Então, já vai estar um pouco acostumado com o que vai vir por aqui. Obrigada, senhora Helsing. Obrigada, senhora Helsing. Eles me disseram que você chegará logo. Eu leti você through, mas não o carro. A bar está broken. Por que você não fixe isso, então? Eu não posso deixar minha posta, senhora. Você pode ver se você quiser. Uma coisa que eu acho bem legal desses novos estilos de game de Eden Object é... Essas cutscenes. Antes não tinha esse tipo de cutscenes. Geralmente passavam de uma parte para outra. Era alguma imagem, alguns inscritos só. Agora tem umas cutscenes bem bonitas. que eu estou investindo bastante em gráficos nesse tipo de jogo. Que me deixa bem empolgado. Porque eu sou um dos que gostam bastante desse tipo de jogo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Um dia que você está Jesus aí. E aí? E aí? E aí? O que foi isso? O que está acontecendo com mim? Primeiro aquele sonho, agora esse. Eu tenho que calmar. Eu preciso descobrir essas visões dentro do Catedral. Eu tenho que calmar. Bom dia, Vanessa. É um prazer te conhecê-lo. Meu nome é Mills, Gordon Mills. Nice to meet you, sir. With all due respect, I'm unable to devote sufficient time to you at present due to a matter of utmost importance. I shall send someone to help you get settled and show you to your room. In the meantime, please feel free to look around. Como vocês podem ver, tudo que a gente vai passando vai ser anotado aqui. Se caso precisar dar uma olhada e ver algumas coisas que ficam pra trás, tá aí. Tem um símbolo aqui com um buraco, um espaço, onde provavelmente vai ser inserida uma peça semelhante que deve estar dividida em 10 milhões de partes, como na maioria das vezes aqui também. Os grafitos são muito bonitos mesmo, velho. Muito bonito isso mesmo. Preciso daquela chave, hein. Tem que voltar pra buscar ela. Conforme você vai jogando esse tipo de jogo, você vai pegando alguns certos macetes que técnico que eu fico falando, eles são bem semelhantes, assim. O que conta o diferencimento é a história. E a maioria tem histórias muito boas. Boas mesmo. E esse, como já deu pra perceber, é um game mais sombrio. Bem mais sombrio. Dá um bico nesses negócios, cara. Muito sinistro, muito sinistro mesmo. Pode ser um game mais puxado pro... Não sei o que fazer aqui ainda. Não, por enquanto. Vou dar mais uma passada rapidamente pra vocês só ver o que tem no game. Que... Aqui mesmo é só pra vocês tomarem noção de como que é o game. Conforme foi jogando. Quando eu trouxe o gameplay ou não do jogo. Aí sim, vou deixar bem mais claro pra vocês como que é o game. Pelo início parece ser um game bem interessante, tem uma história bem legal. Mas é como eu disse... Esse tipo de game é um... É aquele tipo de game que realmente precisava ser em português, cara. Pra quem gosta de puzzles, esses jogos é muito bom. Eles tem muitos puzzles. Tem imagens de capiroto, de cão e tudo que é lugar nessa porra aqui, cara. Pra ver que o negócio é bem mais sinistro. Peguei uma chave. Bem, esse é um vídeo um pouco mais curto que o normal. Então... Só pra vocês... Pra vocês terem uma noção. Funciona como maneiras do game e do objeto. Tem uma história bem legal, interessante. Vou trazer tudo pra vocês no gameplay ou não do jogo aí. Eu gostei do jogo, gostei dos gráficos, achei muito bom, muito bonitos os gráficos. O sistema é o que ele já conhecido por todo mundo, então não tem muito o que falar. Beleza, então. Gostou do vídeo, dá aquele like esperto aí. Não tá no canal, se inscreve. E se gostou realmente, de verdade, favorita o vídeo aí, beleza? Falou, até mais. Tchau, tchau, tchau.